Toda suja aqui, ó Só brincando na lama, mas o pastor Tudo sujo Bora galera, hoje vai vir mais chuva Se Deus quiser, dá tudo verdinho O inverno tá bom demais Só admirando aqui as paisagens A serra O homem estourou, o homem já comprou um fit, mano Já comprou um fit, estourou de verdade Tem uma pampa, tem um fit O homem tá estourado, viu, viu neném Comprou já um fit, comprou uma pampa Homem tá rico Mas diz que a pampa era sua, foi por do seu nome Homem ricou, homem ricou Enricou de verdade Olha aí galera, os bodinhos Fiquei agora só com 12 cabeças de bode Só com as fêmeas e o macho agora Começar a reproduzir tudo de novo do zero Tudo de novo do zero Baitou Dá um grito por ele ali, dá Os capotinhos Os pintozinhos aqui, com bicozinho de luz Eles acham bom essa sombra Sombrazinha Olha Como foi você, o patrão Como é que você É o segurança Seu segurança, né Eu só ando como ele Não é não Olha a borsalidade Vem da rua pra cá Querendo beber aqui, ó Eu vou fazer propaganda da Itaipava Eu nunca fiz A Itaipava não me patrocina não Mas eu vou fazer propaganda É boa, Itaipava? Ô, Júlio Divina, rapaz, é onde que eu bebo Me emprestar dinheiro Querendo me emprestar dinheiro Você é da prefeitura? Vem cá, cimado Você vai vir Aí, Zé Guarante, você mandou ele fazer um serviço Ele tá gastando dinheiro aqui E não faz o serviço da prefeitura, ó Cadê o serviço do prefeito? Fez não? Fez, neném? Fez não Vai só gastar o dinheiro agora Aí, galera A gordura mais saudável do mundo Aqui, por causa de estralar ovo Carne, botar no arroz Não tem igual não, né A gordura do tocinho de porco A bezerrada chegando da roça Tirar o leite agora Peixe, peixe Bora, Joaquim Almoçar, mano Eu mesmo, viu? Dá um touro Aí, ó Além de motorista bom O homem é bom pegando porco, né, Tranquilinho? Rapaz, só faltou a touca agora Pois o homem vem fazendo a feira grande Já levou o gado Agora vai levando os bacurinhos Rapaz, não vou levar as vizelhas hoje Porque não vai caber Mas os capotes já estão separados ali também Eu pensei que tu tinha esquecido dos capotes Tu ainda vai querer os capotes? Eu acabei já Ah, mano Ó o tempo de chuva Eita, galera Olha aí como é que tá o tempo, ó Coisa linda de verdade Aí, ó Vem chuva, menino Quando começa a chover Não gosta muito de chuva, não, viu? É chuva, menino Ó a estraladeira do trovão, menino E chuva, e água, e água Ó o gado, ó o gado, ó o gato chegando A raquete pega, macho Agora aí é manso, viu? Aí é manso Processar ele, né, nega? Processar ele, né, nega? Oi Sim, é processado, mano Como? Oi Oi É manso, mano É manso, parece um bebê, ó Ele toma banho Dou banho nele Tá lindo, viu? Água descendo lá de cima das cachoeiras, hein? Lá em cima, galera, tem uma cachoeira, ó Lá naquele meio, ó Tem uma cachoeira grande Dentro do meu terreno Olha aí, galera O mandacaru Todo furorando aí Soltando a fruta, ó Dá um montezinho de fruta aqui, ó Isso aqui a gente come, ó E é bom, viu? É água, menino É água Terreno aí todo dentro da água Coisa de Deus Olha aí, galera A zoada da cachoeira da serra O riacho aqui Botando água Pra dentro do meu açude Olha aí, o riacho Que vem lá da serra, ó Agora vai encher ele, gente Agora eu botei fé, viu? Com a natureza O riacho passando aqui dentro É uma roça do milho, ó Aqui tudo é uma plantação de milho Ainda tem uns caracinhos de milho aqui Que os vaqueiros deixaram, ó Será que tem mutuca? Olha o tanto de mutuca aí, ó Ferroando, ó Bebendo um sanguinho O sanguinho do vaqueiro, ó Galera, qual é a maior riqueza Que Deus deixou pra gente? É isso aqui, ó Isso aqui eu chamo de riqueza A minha ostentação é essa, ó Ver os meus açudes tudo cheio Açude que tava quase seco Ó, como é que já tá, ó Já pegou 60% de água, já, ó Aqui é que é riqueza Isso aqui Aqui é que é uma riqueza grande Olha aí, negado Mais um açude aqui, ó Pegou muita água aqui Depois da chuva Deus é maravilhoso Galera, hoje eu tô mostrando pra vocês aqui Só os açudes O tanto de água que pegaram Só pra vocês verem, ó Os açudes tava tudo seco Olha como é que tão, ó Tá tudo enchendo Mais um açude Mais um açude Que se Deus quiser vai encher Menino, já pegou água Esse aqui foi feito do zero, ó Feito do zero Olha aí como é que tá já de água, ó Quando ele começar a botar água Ele vai botar água lá em cima Quando tá aquelas vacas, ó Vai encher isso aqui tudo Ó, as baixas Com a janta hoje Ovo estrelado na banha de porco Olha aí como é que fica bem Estrelado assim, ó Fica bom de verdade Fica bom de verdade